Sou baixa, agora eu tô sendo subterrâneo com você. Tá dizendo basicamente que a Fernanda não teria motivo pra gostar de mim, a não ser pelo meu voto. Não, porque eu acho que ela... Se você não vê qualidades em mim, o problema é seu. Eu não falei que não vou escolher nem você. Você tá falando que é o único...